Eu sou o vento que nas nuvens Vasculha o céu e faz tronoada Eu sou o vento, ora tão forte Ora enfraquece Meu corpo não tem forma alguma Não posso ver, não posso falar Só sei que eu sopro em meu canto Alguma coisa É isso aí É isso aí Que não tem cabelo não carrega trança Que não tem cabelo não carrega trança Que não tem com o taparia Na coadha me proque Taxiguei! Taxiguei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas no dia de doce barulho não temer, mas eu vou atrás Eu sei que o Araque é bom demais Eu quebrei, eu quebrei pra não ser quebrei Araque tu me fez dançar, sem das mãozinhas pra voar Eu quebrei pra não ser quebrei, Araque tu me fez Cadê cabaré? Tudo demais? Tudo bom? Cadê? Ei! 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 Ei Música 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 Música